É, meus amigos, a Riot aí, a empresa responsável por League of Legends, esse jogo que faz sucesso no mundo inteiro, tá chegando com tudo. Vocês viram essa semana aqui, aquele jogo de RPG por turnos aí, baseado no universo de League of Legends, e agora nós tivemos muitas informações e detalhes sobre o jogo de luta baseado em League of Legends também, intitulado, até o momento, como Project L e o negócio promete, galera. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, o videozinho que eles trazem todos os detalhes do jogo até o momento, entendeu? Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e se vocês curtem League of Legends aí, e estão curtindo esses caminhos que a Riot tá tomando com essa franquia, vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês, e já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, porque o vídeo aqui é grande, rapaz. Eles soltaram um vídeo aí de seis minutinhos, falando sobre muitos detalhes aí que eles estão implementando no jogo, mostrando arte dos personagens, designs que eles fizeram ali, como é que estão as mecânicas de gameplay, como eles pensaram pra poder fazer esse Project L, e vocês vão entender tudinho aqui. Já estou com as legendas ali habilitadas em português do Brasil, que aí dá pra gente poder ir lendo aqui, tanto eu quanto vocês, e a gente comenta bem brevemente no final ali sobre impressões e tudo mais, beleza? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, taca-lhe o play e simbora ver qual é desse jogo, mano. Técnico-lead. Técnico-lead. Sim. Ih, tá muito longe ainda de lançamento. Técnico-lead. Técnico-lead. Mas, primeiro, me permitem reintroducer o Project L. Não sei, é um 3, acho que são 2 mesmo. Ó. Técnico-lead. Our goal is to build a game that delivers a fast-paced, dynamic combat fantasy While leaving plenty of room for you to be creative and express yourself in gameplay Like a lot of you out there, we're inspired by the insane outplays, hard reads, and 200 IQ plays Behind some of the most iconic moments in fighting game history The dream for us is to deliver a game that allows you to create new iconic moments for many years to come Now let's talk about controls I know that a lot of you have strong opinions about mechanical difficulties in fighting games For Project L, we're embracing the easy to learn, hard to master mentality Oh, deixa eu só pausar rapidinho aqui, que esse ponto que ele comentou é bem importante, galera Porque eles vão favorecer os dois tipos de público A galera que é casual e a galera que é mais hardcore Ou seja, ele falou que o jogo vai ser fácil de aprender, mas difícil de dominar com maestria Os conceitos básicos então de cada personagem, o gameplay, padrão, fundamental, vamos dizer assim Vai ser tranquilo da gente poder pegar Mas aí, a gente masterizar aquele personagem, entender bem cada uma das técnicas e como aplicá-las Pra realmente se tornar um mestre com aquilo, com aquele personagem Vai ser um pouco mais complicado do que isso Então eu acho que é uma parada interessante porque abraça dois tipos de públicos, né? Vamos lá, continuando Prender o kit básico Recompensar o tempo que você gasta com o personagem pra poder masterizar ele mais Com certeza, mano Ele falando ali que essa parte final que ele comentou, esse último pedaço, né? É interessante que não é uma coisa de tornar as pessoas pro players, entendeu? É fazer o negócio ter um nível de diversão em todos os tipos de níveis, entendeu? Seja no casual ou no master, vamos dizer assim E eles estão se inspirando muito em outros jogos que tem pro players já bem definidos aí, né? Bem conhecidos, vamos dizer assim Que inspiraram gerações, entendeu? Com jogadas espetaculares que eles criaram nesses jogos específicos que eles participam E eles querem trazer esse sentimento pro Project L, entendeu? Ah, legal Eles querem trazer os movimentos padrão de cada um dos personagens do League of Legends aqui Que eles estão trazendo pra esse Project L Mas adaptados de uma forma que se encaixe dentro de um jogo de luta Isso é interessante Ué, peraí Ele pode usar poderes de tempo pra poder ficar à frente dos inimigos, uma coisa assim? Tá, porra Caraca, que da hora Olha Caraca, imagina esse personagem nas mãos de um jogador experiente, mano Vocês viram o que ele fez ali? Ele fez um clone temporal dele, vamos dizer assim Foi bater, bater, bater Meio que voltou E tomou uma decisão diferente em termos de ataque Nossa senhora Com certeza Nossa senhora Imagina os combos com esse boneco, mano Ó, uma granada temporal Olha, mano Explodiu o cara e ele ainda ficou um tiquinho no ar pra você chegar nele e fazer combo Ah, netcode pra poder fazer jogo online aí, mano Ó, fundamentos da network que eles vão usar Ó, eles falaram que eles estão usando fundamentalmente no core deles ali, né O rollback netcode que a gente já conhece, já falamos algumas vezes aqui no canal Mas parece que eles ainda estão desenvolvendo em cima desse core Um netcode próprio deles ali pra poder entregar uma melhor experiência Pra se aproximar bastante do que acontece quando a gente joga offline Ó, é a promessa, hein, mano? Ó, igual ele falou ali, ó Eles estão desenvolvendo um novo netcode baseado no rollback netcode Pra poder entregar uma experiência bem parecida com outros jogos da Riot que eles têm, entendeu? Tá fora, mano Tá fora, mano Olha, o trabalho que eles estão tendo com esse jogo A forma que eles apresentaram aqui pra gente, né Tudo que eles mostraram pra nós Essa questão do netcode, a forma como eles estão estruturando o gameplay E as adaptações que eles fizeram Até mesmo a demonstração do Echo, que é esse personagem aqui que eles falaram, né Parece que vai ser um jogo aí pra poder abalar as estruturas da FGC, hein, pessoal? Que da hora, mano Ainda mais baseado em um jogo, numa franquia tão famosa como League of Legends Já vai atrair muita gente desta franquia pra esse jogo de luta, pra poder conhecê-lo Mesmo que não estejam tão engajados com jogos de luta assim, né Igual a gente aqui do canal, por exemplo, tá e tudo A gente gosta pra caramba, né? Vai ser uma porta de entrada pra muita gente Mesmo que seja só um estilo de gameplay mais casual pra essas pessoas, vamos dizer assim Mas também vai ser bastante convidativo pra, caso eles gostem Eles começarem a masterizar o jogo também Então assim, bicho, fiquei muito interessado Bem impressionado com o que eles estão mostrando aqui Quero ver mais, gostei demais do design dos personagens, entendeu? O estilo de gameplay Muitas coisas que eles mostraram aí pra gente Parece que vai ser um tanto roubado O do Echo utilizando ali aqueles poderes de tempo Pra ele poder retornar num ponto ali e tudo mais Claro que se ele tomou uma porrada, foi interrompido de alguma forma ali, pá Ele deve cancelar aquele poder de alguma forma, né? Senão ele fica roubado demais da conta Mas, como ele disse, o jogo ainda tá em andamento Tem muita coisa pra eles poderem fazer e tal E a gente vai ter que esperar bastante tempo, pelo jeito Pra ver um processo mais avançado E pra gente poder ver esse jogo tomando forma aí mesmo E tendo seu lançamento pra gente E agora eu quero saber de vocês aí, queridos espectadores O que vocês acharam de Project L Eu fiquei bastante animado, cara Gostei pra caramba Fico interessado em saber mais aí do jogo Torço pra que ele chegue ainda em 2022 Eu acredito que chegue assim Só que mais lá pro final do ano Então deixem aqui embaixo agora, galera Suas opiniões acerca aí de Project L Eu vou adorar ver de cada um de vocês aí E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais E vamos pessoal